Opa, tudo bem? Estou aqui no site oficial do Vita F12, melatonina, é um suplemento estourado no mercado. O que está acontecendo? Está tendo várias e várias falsificações. Então preste atenção nesse vídeo, assista até o final, para você não ser mais uma próxima vítima que está caindo em golpe adquirindo produtos em site de terceiro. Então assista, preste atenção, que eu tenho absoluta certeza que com essas informações aqui ela vai ser de grande importância para você. Você que não conhece o Vita F12, melatonina, é um suplemento natural, está aprovado pela Anvisa, mas antes de estar falando mais a respeito desse produto, eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário do site oficial, esse mesmo site que eu estou mostrando para você, para que você possa já estar acessando para você saber mais informações. Então é um suplemento natural que vai estar ajudando você a combater a sua insônia, reduzir o estresse, a ansiedade, vai estar dando um fortalecimento na sua imunidade, previne também o envelhecimento e também ajuda no seu metabolismo. É um produto realmente que está trazendo vários e vários resultados para quem usa ele da forma correta. E uma dica que eu te dou para você ter melhores resultados com o Vita F12 melatonina, é que você tome cuidado com os dispositivos móveis, computadores, até mesmo o celular, porque essa luz que é emitida através desses dispositivos, elas também atrapalham muito na sua melatonina. Mas você fazendo o uso do Vita F12 melatonina, você pode sim estar aí continuando a mexer, mas tome cuidado, mexa aí com mais, não sendo assim muito, muitas das vezes, dá uma descansada nas suas vistas. E com o Vita F12 melatonina, você vai ter acesso a vitamina B3, maracujá, triptofano e a vitamina B6. Realmente é um suplemento que está sendo um grande sucesso, muitas pessoas estão obtendo ótimos resultados com essa vitamina. Os especialistas indicam que para você ter um resultado melhor com o Vita F12 melatonina, é que você adquira, faça um tratamento a médio e longo prazo, para você estar tendo melhores resultados com ele. E eles indicam que você comece com o tratamento de no mínimo 3, para você fazer um tratamento aí correto, da forma melhor possível, para você obter os melhores resultados. E beba bastante água, faça um exercício físico também, em casa, uma caminhada, isso aí também vai estar ajudando bastante. Pessoal, eu quero estar alertando aí vocês, devido ao grande sucesso aí do F12 melatonina, o que está acontecendo? O Vita F12 melatonina, o que está acontecendo? Devido a esse grande sucesso dele aí, muitas pessoas estão começando a falsificar ele, muitas pessoas já estão começando a vender ele de forma falsa, e você tem que estar tomando aí seus devidos cuidados, a estar adquirindo ele em um site correto, para não estar perdendo aí seu tempo, jogando aí seu dinheiro no lixo, então tome muito cuidado, eu vou estar deixando o link desse mesmo site aqui para você, do site oficial, antes de você adquirir, entra aqui, dá uma lida para você estar entendendo, porque não tem como eu estar te explicando muito detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar extenso, e a minha intenção é de realmente aí passar esse alerta, né, para não estar deixando aí você ser vítima aí desses tipos de golpes, tá ok? No mais, quer adquirir aí o Vita F12 melatonina original? Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá ok? No mais, um grande abraço e até mais!